Eu vou receber agora, aqui no estúdio, o comandante do 6º Batalhão Tenente-Coronel Dalla, que vai falar um pouquinho sobre o balanço do carnaval na região sul da nossa cidade, que foi um carnaval bonito, tranquilo e sem registros, né, graças a Deus, de grandes acontecimentos. Vou convidar aqui, seja muito bem-vindo, comandante do 6º Batalhão Tenente-Coronel Dalla, né, sábio que é sempre uma satisfação enorme receber o senhor aqui pra esclarecer a população de bem, né, os links realizados pela equipe do 6º Batalhão aqui pra proteger aquele que acorda cedo, que tá na labuta, que quer sair em paz e voltar em paz. Bom dia, Otávio, bom dia a todos, né, uma honra estar aqui, né, logo depois desses 5 dias de carnaval pra prestar esclarecimento à sociedade sul-palmense, né, que é a área do 6º Batalhão, que é a responsabilidade nossa lá e graças a Deus, graças a gestão do nosso comandante-geral, coronel Barbosa, né, junto ao governador, conseguiu fazer um esquema robusto de segurança juntamente com a integração com todas as forças de segurança, né, tava ali a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Guarda Municipal, a TTM, o DETRAN, Polícia Rodoviária, e nós pudemos falar que foi um momento até histórico, a pessoa ali de Palmas, né, conheceu-se desconfiança, conheceu-se a FENESUP de Palmas maior. Já em dezembro fez um evento grandioso, que foi a FENESUP, um evento que também já deve entrar no calendário como tradição pra esse ano, e eu tenho certeza que esse carnaval que teve agora, é sem registros graves de ocorrência, né, basicamente mínimos as ocorrências que tiveram lá, ocorrência de rotina, e eu tenho certeza que vai virar tradição aquele carnaval, o organizador, né, a organização, tanto o vereador Pedro Cardoso, como os demais vereadores, como o Instituto Palmas Brasil, com apoio da Prefeitura, estão de parabéns. A gente contabilizou em cerca de 35 mil pessoas durante esses cinco dias de carnaval. Um público considerado alto, né, pra uma festa que não tava tendo tradição, e assim, graças a Deus, sem registro grave. Teve alguns pontuais, né, uso de entorpecente, cerca de seis ocorrências. Eu até vi que o senhor colocou ontem, até no grupo, né, que nós temos, com, né, da Polícia Militar, é, em relação a uma arma que foi, né, feito um trabalho de prevenção, isso é que eu quero parabenizar a equipe lá do 6º Batalhão, porque ela atua não quando o caso acontece, mas ela atua pra prevenir que aconteça, né, e ela conseguiu apreender essa arma de fogo, né, com seis munições intactas, e aí, é, poderia ser utilizada pro mal, a gente sabe que, às vezes, o consumo do álcool acaba alterando e fazendo besteira, mas vocês preveniram que o mal acontecesse, né, isso? Isso mesmo, Otávio. É, tivemos a grata oportunidade, né, que você, o comandante-geral conseguiu colocar 250 homens ali durante todo o período. Só da Polícia Militar, nós tivemos 150 homens ali só no Carnaval, sem atrapalhar o policiamento ostensivo que já vem desenvolvido na cidade. Fora as outras forças que estavam ali presentes. E, dessa forma, a própria população que estava ali, ele viu esse esquema robusto. A gente, no meio da população, o tempo todo, é, sempre circulando, e ali, durante um patrulhamento ali, o próprio cidadão falou, olha, tem uma pessoa ali que está armada. Ele indicou, fomos lá, fizemos a abordagem, rapidamente ele se entregou ali, né, a gente já tirou a arma com segurança ali, já fizemos a contenção e a prisão dele, e conduzimos para a delegacia que vai responder por poste ilegal de arma de fogo. É, é muito importante o que você falou, ele estava com seis munições, dependendo da situação, com cerveja, num local inapropriado, porque ali era um local aberto. Por isso que eu estou te falando que foi um, 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 foi, a área sul de Palma saiu vitoriosa. Porque nós demonstramos o poder do Estado, de maneira segura, né, o nosso comandante-geral hoje, ele vai dar uma, uma, uma coletiva, né, uma reportagem sobre todo o Carnaval, em todo o Estado, e mostrar que houve esse avanço, essa conquista da sociedade. Além dessa arma de fogo que foi retirada, que igual você falou, seis munições, poderia agredir mais pessoas ali, né, pelo menos seis, nós conseguimos fazer também a, 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 a prisão de detenção de duas facas, é, no período anterior, e ontem com três canivetes também. Então, assim, é, o pessoal tem essa descultura de, às vezes, portar um canivete, é, esses outros com, com faca, uma arma branca, né. Ô, 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 coronel, há dúvida que fica do pessoal de casa também, né, é, 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 ah, eu tenho o costume de andar com meu canivete, né, leva ele para o evento. Quando eu sou abordado pela equipe policial com canivete, um exemplo, como foi o caso de ontem, é, ele, ele responde, ele tem um TCO que ele assina, como é que funciona para quem tem o costume de andar com canivete e até para esses eventos abertos? É, nesse caso aí era um canivete e também teve a, a arma branca também, que era, eram facas. É, é proibido. A nossa legislação proíbe, é um crime de, é, um crime menor, né, é, cabe a, contra, cabe a, é o termo circunstanciado de ocorrência, ele vai responder perante o judiciário, é, pena de, de três meses até dois anos. Então, ele vai assinar o termo de responsabilidade, vai a, a, até o judiciário e no judiciário ele vai responder por esse crime dele aí. Então, nós também temos essa, essa, esse, eu digo que é uma ferramenta institucional de combater os pequenos delitos de maneira célebre, né, por exemplo, quem está com entorpecente, um outro TCO, igual eu comentei, que teve seis, seis TCOs que foram feitos lá e também a arma branca, então não é permitido, principalmente sem aglomeração de pessoas, a pessoa se desentende ali, é, pode acabar machucando uma outra pessoa, então houve essa prevenção da arma de fogo, que é, é, é extremamente delicado, bem como a respeito do, do, é, duas armas brancas e esse, e ontem com, com um grupo ali estava com três canivetes e a gente lavrou o TCO e ele vai responder pelos atos dele perante o judiciário. Olha aí, e além disso, né, uma festa bonita, graças a Deus, né, tivemos o carnaval ano passado realizado pelo governo do estado na Praça dos Girissóis, polícia militar agiu muito bem, esse ano focado na região sul do nosso estado, né, onde também, graças a Deus, nós não tivemos que noticiar, né, uma fatalidade acontecida ali na região sul e esse é um trabalho que a gente sempre fala, o trabalho da prevenção da polícia militar, é o trabalho das abordagens que são realizadas e serve também, é, é, coronel, para quem está em casa, às vezes é abordado, ah, eu fui abordado pela polícia, eu não tinha nada, não gostei, mas a gente costuma dizer, não tem escrito na testa de ninguém quem é bom ou quem é ruim, e precisa ser feito esse trabalho de prevenção, não é isso? Otávio, isso mesmo, é, é até muito importante essa pauta aí, para a gente poder orientar a população e pedir a compreensão da população. Igual naquele, aquela imensidão de pessoas, né, a gente, é, chega uma pessoa e fala, ó, a pessoa está armada, eu tenho que ir lá, independente, inclusive lá, eu, eu, foi denunciado outra pessoa, eu fui lá, era um policial penal, a polícia é preparada para isso, a gente foi lá, identificou, ele estava armado, eu peguei a qualificação dele, orientei ele, ó, cuidado com isso aqui, fica distante aqui, ele compreendeu. Então, é, a polícia é preparada, ela sabe diferenciar o criminoso para o cidadão de bem, a gente aborda tanto o cidadão de bem como o criminoso, e a abordagem é um bom dia, um da, você imagina aquela multidão de pessoas, e nós precisamos estar perto da população, a gente tinha que pedir licença em todo local, isso é uma abordagem, falar, ó, boa noite, dá licença, isso é uma abordagem, é, também, ó, levanta a camisa aí, a gente vai verificar, porque é para a segurança de todos, as pessoas têm que compreender que para ele ter uma segurança, ele tem que reduzir os direitos dele, então, não que vai suprimir direitos, ele vai ter que dar espaço para a polícia passar, ele vai ter que compreender a abordagem policial, porque é para a segurança de todos, aquela arma que a gente tirou, protegeu muitas pessoas, a arma branca também, bem como, é, essa abordagem, não só do circuito de carnaval, que foi importante, às vezes algumas pessoas ficam, fica, né, milindrada, não, pô, por que você vai passar aqui, você não tem mais direito que eu, não é meu direito, não é direito, a polícia militar é o Estado, e ela está ali para proteger todo mundo que está, não só a polícia militar, como as outras, e na rua também eu penso a mesma coisa, Otávio, Hoje, estamos fazendo 75 dias sem mortes na área sul de Palmas. O que é histórico, né? É muito importante, porque a nossa área, ela é uma área que era considerada, né, no passado, uma área quente, hoje não é mais. Otávio, a menor composição da polícia militar são dois homens, a gente chama do Cosme e Damião, e qualquer lugar do Taquaralto, entra uma viatura, qualquer lugar, qualquer viela, qualquer rua, qualquer bê, qualquer lugar de Taquaralto, eu digo Taquaralto, os 38 bairros, 170 mil habitantes, uma viatura entra em qualquer lugar de Taquaralto e resolve qualquer problema. Nós não temos local sitiado, nós não temos restrição de entrada, então, qualquer lugar do Taquaralto, a gente tem essa capacidade de resolver um problema simplesmente com dois policiais. Claro que nós trabalhamos com a técnica, com o profissionalismo, com a maioridade de força, mas o que eu quero pedir à população que você falou, compreenda a abordagem policial, ela é para a sua segurança, e a gente sempre diz o seguinte, em uma abordagem policial, o patrulheiro, ou ele ganha um amigo, né, que ele vai compreender a abordagem, ou prende um criminoso, como for o policial penal lá. Fui lá, tu está armado, levantei a camiseta, ele estava armado, identidade, identificou. Com certeza ele entendeu o trabalho da polícia, ele compreendeu o nosso profissionalismo, as nossas orientações, que é para a segurança não só dele, como de todo mundo. Então, assim, a gente está muito feliz com esse evento realizado, não só pela nossa população lá, que é mais humilde, muitos iam a pé, muitos iam a pé. Eu acho que a organização, o Pedro Cardoso, a prefeita Cíntia e os vereadores, eles foram muito felizes em levar o Carnaval para uma área que necessita tanto. Eu até comentei, tem uma frase muito importante que a gente fala, quando a cultura não sobe no palco, a violência vira espetáculo. Então, faz parte, né, aquela população que produz tanto para o município, para o Estado, eles se divertirem também, né, e à medida que eles se divertem, eles diminuem essa capacidade de violência. Então, a área sul de Palma saiu vitoriosa, saiu mais fortalecida em relação a isso daí. Para a gente finalizar, atendendo o coronel, eu quero também parabenizar o ótimo trabalho, eu vim acompanhando nas redes sociais, né, vários pontos de ônibus que eram denominados, né, como pichações, né, para algumas organizações criminosas. E vocês fizeram o brilhante trabalho de apagar, né, essas marcas que foram deixadas nesses pontos de ônibus, paredes de residência, denominando áreas ali de facção criminosa. E a Polícia Militar tem feito esse trabalho também da questão de eliminar a poluição visual, né, e também de arrancar um pouco o medo daquela população de que, ó, aqui é a organização criminosa. E vocês conseguiram manter essa ordem até hoje, não é isso? É muito importante isso aí, Otávio. Foi visto, assim, como eu estou falando hoje, é 75 dias sem homicídio. Mas não quer dizer que foi a ação só da Polícia Militar. Foi uma ação conjugada dos órgãos de segurança que se acompanhou, teve uma audiência pública, as ações do governador, desencadeou uma série de ações para a Polícia Militar, Polícia Civil e os outros órgãos de segurança pública. E, dentre eles, foi uma ação que nós fizemos, que é demonstração de retomada de território. Como eu te falei, uma viatura com dois homens, ele entra em qualquer lugar do Itacoaralto. Não existe. Entra e resolve qualquer problema. Então, assim, às vezes tem lá, às vezes até um moleque que picha lá, e eu quero advertir que é pena de quatro a oito anos promover facção criminosa. E nós, como está escrito no símbolo do nosso Estado, né? Ivo Cori Ori Retama. Essa terra é nossa. Ela não é do traficante. Ela é nossa. E, às vezes, está escrito num colégio, num órgão público, numa casa. A pessoa escreve isso daí numa casa, ele tem medo de apagar. E a gente foi lá com a viatura, o extensivo foi lá e apagou basicamente tudo. Basicamente tudo. E isso é uma demonstração de voltar e tomar o território, que é nosso, que nunca perdemos, mas é nosso. E é importante, Otávio, porque a gente mostra para o traficante que o Estado está lá e a população de bem gosta. Ela aplaude. Onde a gente foi... Na verdade, todas essas tintas, nós não compramos nada e não ganhamos do Estado. Quem deu foi o cidadão de bem. Ele deu e doou, porque ele quer uma cidade, pelo menos, mais limpa, mais leve, e que não tenha o temor do crime oprimindo ele. E, na verdade, é a polícia que tem que oprimir o criminoso. E não o criminoso oprimir o cidadão de bem. Então, tá aí. Muito obrigado, Tenente Coronel. Comandante do 6º Batalhão, seja sempre bem-vindo aqui no Namira e dizer que as portas estão sempre abertas para esclarecer ao cidadão de bem o que anda acontecendo no nosso Estado. Muito obrigado, viu? Tá bom. Muito obrigado. Eu quero agradecer ao comandante-geral pelo aporte operacional que ele nos dá. Quero agradecer a minha tropa do Diamantão, o 6º Batalhão, homens aguerridos, abnegados, né, que sono, sono, é... Passam todas as adversidades para trazer a paz para o cidadão de bem. Então, e também agradecer todas as forças de segurança pública, a Polícia Civil, a Guarda, a PRF. A PRF fez uma apreensão bonita ontem, 21 quilos de droga lá na minha área. Inclusive, vamos falar daqui a pouco. Excelente. A Guarda Municipal, que faz um belo trabalho, a TTM, a Polícia Penal, o Sistema Socioeducativo, todos. Não há crime que suporta a integração. E ninguém é bom sozinho. Então, muito obrigado a você pelo espaço e também aos nossos irmãos das instituições que defendem o cidadão de bem. Então tá aí, esse é o Tenente Coronel Dalla, comandante do 6º Batalhão. Um abraço também para o Capitão Evandro, Major André, subcomandante do 6º Batalhão, que estão todos unidos para proteger o cidadão de bem, hein?